O município de Sapiranga está cada vez mais investido em tecnologia. Nós conversamos com o secretário de Indústria, Comércio e Tecnologia e ele explicou as novidades para o ano de 2023. Desde 2021, nós implantamos o alvará eletrônico na cidade. De lá para cá, foram emitidos mais de 2.150 alvarás, mostrando que Sapiranga está cada vez mais próxima do empreendedor, daquele que quebra o negócio da cidade. Com o SVS, também, a gente vem trabalhando em todo o setor da prefeitura, trazendo mais tecnologia. Estamos trabalhando agora, implantando, nesse momento, o sistema de gestão da prefeitura 100% web, 100% online, onde possibilita vários serviços para o contribuinte, ele não precisando mais se deslocar até a nossa prefeitura. Se ele quiser vir, obviamente, nós vamos recebê-lo de braços abertos. Também, no final do ano passado, nós implantamos na nossa cidade o Tudo Fácil Empresa. Nós fomos a 17ª cidade da região, aliás, do Estado, que implantou, então, essa facilidade, que é fazer uma empresa com os pré-requisitos em até 10 minutos. A pessoa consegue fazer inscrição estadual, inscrição municipal e inscrição federal em 10 minutos. É um passo a passo muito bacana, que também, junto aí, uma parceria com a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da presidente Lauri, colocamos essa ferramenta à disposição do público de Sapiranga.